Capricornianos, sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso canal, te agradeço sempre a sua visita, estamos aqui para falarmos aqui de janeiro de 2020, vamos falar então como será a primeira quinzena de janeiro. Sempre estou dizendo aí que duas coisas importantes desse ano de 2020, que o ano já começa aí, representado simbolicamente pelo número 4. O número 4 representa coisa muito positiva em nossa vida, em relação a nossa estabilidade material em nossas vidas, vamos ter um ano de maior credibilidade profissional, de melhor laços familiares, de familiar também, então é muita segurança e representa o número 4 positivo em nossas vidas, viu Capricorniano? E outra coisa, a partir do dia 20 de março, começa o ano astrológico ser regido pelo planeta Sol, então imagine coisas mais positivas em nossas vidas, porque o Sol vai trazer muito brilho, muito sucesso, prosperidade, expansão de negócios, muita criatividade, então aproveitemos a oportunidade, isso tudo ó, é energia do Sol em nossas vidas aí, promete para 2020, ok? A partir de 20 de março, ok? Ela promete uma ótima fase também para firmamento de relacionamento, né? Firmamento assim, para você aprofundar mais, seja em período de casamento, de noivado, ok? Então, muito positiva para você, viu? Te agradeço a pessoa visita. Outra coisa, estou colocando meus vídeos agora sempre no modo de estreia, né? Para que assim, né? Esse ano, quem sabe, vocês possam dar uma ajudinha aí, né? Colocando comentário aí no superchat, né? Você coloca o comentário e qualquer ajuda que você puder já dar para manutenção aqui do nosso canal, eu te agradeço, quando puder e se puder, ok? Te agradeço sempre, porque volta sempre. Vamos saber como será o amor para vocês aí, capricornianos. Vamos saber como será esse ano aí para vocês. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui da raposa e a carta do homem. Bom, a carta da raposa, vamos falar aí para você, capricorniano, em relacionamento. Primeira semana de janeiro aí, né? Vocês estão vivendo um momento de muito amor, viu? No relacionamento de vocês, então, muita felicidade. Então, cuidado com olhares, ó. A carta da raposa é uma carta dialética, que diz, cuidado com pessoas próximas, tentando afetar essa energia de vocês, o amor de vocês. Mas, como eu estou dizendo, vocês estão vivendo um momento de muito amor, é muita força, vocês vão tirar isso de letra, viu? É mais uma carta dialética para vocês, né? Segunda semana, a carta do homem, aí vamos falar aí para os solteiros, capricornianos, o amor, segunda semana de janeiro. Dizendo, né, que a carta do homem favorece os homens do signo de capricórnio. Dizendo que vocês estão perdendo esse mundo, aquele espírito de liberdade, muito livres, são muito sedutores, né? Podendo pintar aí mais de uma pretendente para vocês aí, solteiros aí, a segunda semana de janeiro, viu? Vamos lá, vamos saber agora trabalho. Trabalho, energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta do caixão e a carta aqui da chave. Duas cartas excelentes aí no sentido de trabalho, né? Para você, capricorniano desempregado, primeira semana aqui de janeiro, a carta do caixão é a carta poderosa. Ela fala de renascimento, renovação de ciclos. Então, é uma fase aí que pode pintar oportunidade para vocês, viu? De trabalho, em uma área, já no início do ano, que promete, assim, muito sucesso para vocês, viu? Para o desempregado. A carta da chave aqui na segunda semana aqui de janeiro, favorece você, capricorniano, trabalhando aí, né? Dizendo que você está no seu trabalho com aquele espírito de liderança, né? Você está no controle, assim, de tudo que você está fazendo. Então, você está dono de si, né? E produzindo muito, podendo pintar oportunidade dentro do seu trabalho aí, de mudanças de função, ok? Com isso, também, graduação e resultados financeiros na vida de vocês, viu? Para os desempregados aqui também, né? Eu falando na carta da chave, vocês terão sucesso aí para a seleção de trabalho, já que vocês vêm há muito tempo estudando, como eu estou falando, na fase de renascimento, né? Então, tanto na primeira, como na segunda semana de janeiro, oportunidade para os desempregados aí, viu, capricornianos? Saúde, muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu aqui a carta da cruz e a carta da mulher. Saúde para você, excelente, também, capricornianos. A primeira semana, a carta aqui da cruz, ela já fala de sucesso, de vitória, conquistas. Então, é um momento que você realmente está aprendendo a se cuidar mais e você está muito disposto, muito equilibrado aí, emocionalmente, fisicamente, ok? Mentalmente. Então, ó, muita força, muita saúde. E aqui, segunda semana, a carta da mulher, favorece as mulheres do filme de capricórnio, dizendo que vocês realmente estão movendo a felicidade, isso radia para o corpo a felicidade, para o espírito, né? Então, muita saúde para você, ó, tanto na primeira, como na segunda semana de janeiro, viu, capricorniano? Capricornianos, vamos saber como será o amor para vocês. Energia positiva. Terceira semana, quarta semana, saiu a carta do sol e a carta para vocês da foice. Bom, a carta do sol, vamos falar, as duas cartas aqui, né? Vamos falar necessariamente aí para os solteiros, né? No amor. A carta do sol, ela fala assim, luz, proteção divina. É uma fase também de recuperação para vocês capricornianos aí solteiros. Então, o momento assim, né, que você está se descobrindo, está despertando, né? O seu brilho está ativando novamente, então, você está ficando aí preparado para amor. Tanto que aqui, ó, a carta da, a carta da foice, ela diz, se você colhe, o que você planta. Então, você está num momento assim, está se amando, está se gostando. Então, pode estar pintando oportunidade, no sentido para o seu coração aí, né? Pode estar pintando alguém especial aí, que vai trazer e te dar muito amor. Tanto na terceira, como na quarta semana aí de janeiro, viu, capricornianos solteiros? Trabalho. Vamos lá, muita energia positiva. Terceira, quarta semana, saiu a carta aqui da lua e a carta da cobra. Duas cartas para você ter aprendizado em relação... Primeiro, vamos falar aqui para o desempregado dos capricornianos nessa terceira semana de janeiro. A carta da lua, ela fala sempre coisas ocultas, irão ser reveladas, coisas boas ou ruins. Mas são coisas em relação a você aprender mais, né? A você buscar alternativas aí, para você buscar uma direção, até mesmo mudança, assim, de profissão, né? Então, você está despertando aí agora para talvez um novo... Novos ares, né? Nesse ano aí, né? Então, uma fase aí que promete. Então, você está despertando e em breve vai ter oportunidade de emprego aí. Você está pensando em mudar até de profissão, viu? E aqui, ó, na quarta semana, a carta da cobra, né? Aqui vamos falar aí para os capricornianos empregados, né? Então, cuidado com pessoas próximas tentando afetar a energia de você no seu trabalho, porque você está produzindo muito. Então, está trazendo olhares aí não muito positivos, mas você está com muita força. Vai tirar isso de letra, com certeza, viu, capricornianos? Saúde, vamos lá. Terceira semana, quarta semana, saiu a carta aqui da carta e a carta do buquê. Bom, a carta da carta, ela fala sempre, remete a convite. Então, você mesmo, capricorniano, está pensando nesse momento muito aí, despertando o sinistro do ano para você se cuidar. Você mesmo se convidando aí, né? Porque isso sempre é difícil, a gente fica protelando, deixando para mais tarde, mas agora não. Você ativou esse ano já com muita energia, querendo correr atrás de alternativa para melhorar sua qualidade de saúde. Talvez aí, dietas, meditação, exercício, tudo isso contribui demais. Então, você está despertando. Tanto que aqui também, né, a carta do buquê aqui na quarta semana de janeiro, ela fala de luz, proteção divina. É um momento de muita paz na sua alma, né? Você está assim espiritualmente muito bem também. E dizendo que você vai viver um momento de muita alegria ao seu redor aí, com pessoas amigas, perto, ok? Então, muita saúde, muita energia espiritual. O seu lado espiritual está muito ativado aí nesse início de ano, ok? Capricorniano, gostou desse seu Jolinha? Muito obrigado sempre pela sua visita. Muito sucesso e muita prosperidade para você de todo o coração. Obrigado.